Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Lu Pimentel e hoje eu tô aqui com uma pessoa que vai trazer informações valiosíssimas pra gente. Eu vou fazer uma entrevista aqui com a Ana Marta, ela é psicóloga clínica e minha instrutora de Mindfulness. E se você tá falando o que que é isso, Mindfulness, eu vou passar pra ela, porque ela vai explicar pra gente o que que é isso. E aguarda aí, porque você vai saber como é que o Mindfulness vai poder te ajudar nessa missão aí de encarar todos os desafios que a maternidade nos traz, lidar com todas essas emoções, tá? Então, Ana, fala um pouquinho pra gente sobre o que é o Mindfulness. Bom, Mindfulness, primeiro de tudo, é um estado, uma característica psicológica que todos nós temos, mas que é a correria do dia a dia e o famoso piloto automático. permitiu, infelizmente, que a gente se afastasse dessa característica, né? E pra mães isso é muito peculiar, porque as mulheres têm que ser multitasking, têm que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem que dar conta da casa, tem que dar conta do corpo, tem que dar conta do filho, tem que dar conta da família inteira. Então, Mindfulness é esse estado característica psicológica que expressa a nossa capacidade de estar atento ao momento presente, com aceitação, sem julgamentos e de maneira intencional, tá? De algum modo, todos nós temos essa capacidade, mas a gente acabou perdendo. Então, a Lua acabou de participar de um treinamento dessa habilidade, que é o programa de 8 semanas, onde passo a passo, semana a semana, a gente aprende várias maneiras e várias técnicas de desenvolver e aprimorar essa habilidade. E eu decidi fazer isso, né? Porque eu já fiz outros vídeos falando sobre essa questão da maternidade, falando sobre o sono, como lidar com isso. E o que eu percebo é que a gente precisa, e eu já falei sobre isso, né? Pra ajudar o nosso filho a ficar bem, nós primeiro temos que estar bem. E como é que eu vou ficar bem? Sozinha, às vezes, é muito difícil fazer isso, né? Então, tentei até fazer, mas como você falou, nós temos tantas coisas pra fazer e pra lidar, que às vezes esse exercício do autocuidado torna-se difícil. A gente cuida de todo mundo, mas não consegue cuidar de nós mesmos. E como fazer isso, tá? E foi isso que eu busquei no Mindfulness e estou encontrando, porque não existe um fim, né? Isso é algo que se pratica diariamente, é um exercício e é intenção, né? E o que eu posso dizer é que eu tenho aprendido a me reconhecer, a entender o que está passando ao meu redor e me sentir mais presente. E estar mais presente com o meu filho, muitas vezes, é algo mágico. É você prestar atenção em coisas que são aparentemente simples, mas que realmente é o importante. E isso é algo que a gente aprende também. E o que eu quero que você faça aqui, Ana, e que a gente possa deixar pras pessoas, é claro, eu fiz um treinamento de algumas semanas e vou continuar trabalhando isso. Há muito o que aprender, mas que você pudesse nos dizer, assim, uma dica prática ou um exercício que qualquer mãe que esteja assistindo esse vídeo agora possa praticar, né? Possa começar a trazer o Mindfulness pra sua vida e cada uma que quiser pode buscar da sua forma. Se mora em Salvador, pode buscar a Ana. Pra fazer isso, mas cada um pode buscar o seu caminho, né? Então, que você nos dê um instrumento, uma dica prática pra que elas possam iniciar essa jornada. Então, aumentar o contato com o momento presente e reduzir o estresse, porque eu me envolvo menos com pensamentos e emoções relativos ao futuro ou ao passado. Então, às vezes, eu tô envolvida em preocupações, ou seja, pré-ocupada com algo que ainda não aconteceu. Ou remoendo alguma coisa de ruim, algum julgamento sobre algo que eu fiz no passado. E atualizando esse passado. Então, eu trago pro meu agora coisas que ainda não aconteceram e coisas que não estão acontecendo mais. Então, esse excesso de futuro e de passado acaba aumentando o meu estresse porque eu perco contato com a vida que acontece nesse momento. Então, eu imagino que numa situação que você tá, como você acabou de dizer, né? Colocando o filho pra dormir. E aí você começa, talvez, até ficar chateada com aquela situação. Aí vem o pensamento de culpa. Que você deveria ter feito alguma coisa antes. Você deveria ter dado outra comida. Que você deveria ter, né? Que você deveria ter preparado de outra maneira. Ou então, pensando, como é que vai ser o resto dessa noite? O que é que vai acontecer amanhã quando eu acordar cansada? E aí eu perco o contato com o único momento nessa situação em que eu posso ser a mãe que eu quero ser. Que é o momento presente. Então, eu vou ensinar pra vocês uma prática muito simples. Que é uma prática que a gente recomenda pra situações desafiadoras. Que se chama parar. Então, P de parar. A de atentar. R de respirar. A de ampliar. E R, no final do parar, de responder. Ok? Então, eu vou parar. Atentar pra minha experiência. Observar a minha respiração. Depois eu vou ampliar a atenção pro meu corpo como um todo. E então, eu vou escolher como responder àquela situação. Ok? Então, vamos fazer uma prática agora? Simplesmente comece tomando consciência da sua postura. Talvez notando os sons do ambiente e a temperatura desse ambiente no seu corpo. Observe qualquer experiência que aparece no seu corpo nesse momento. sensações. Sensações. Que pensamentos estão presentes. Tendências a se comportar. Entrando em contato com sua experiência agora. Talvez você possa notar alguma emoção. Simplesmente observe com atitude curiosa sobre si mesma. Pouco a pouco, vá levando sua atenção até a sua respiração. Do seu modo, no seu tempo, entre em contato com as sensações envolvidas na sua respiração. Talvez o movimento do abdômen, inflando e desinflando. O ar entrando e saindo na ponta do nariz. Nosso trabalho nesse momento, na prática, é respirar com a consciência de que está respirando. Quando você sentir pronta, amplie sua atenção pro seu corpo como um todo novamente. Entrando em contato com sua experiência, como ela realmente é. Sem precisar modificar. Se preparando para escolher como reagir ao seu ambiente. Quando você sentir pronta, finaliza a prática, permitindo que seus olhos se abram. Que ótimo, né? Um exercício simples, rápido e que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Ana, agradeço muito por sua disponibilidade, por esse trabalho que você faz. Eu amei estar aqui, aprender todas essas coisas, compartilhar também com outras pessoas as experiências. E eu queria que você deixasse os seus contatos, se as pessoas quiserem conversar com você, participar dessa experiência como eu participei. Como é que elas podem te encontrar? Lu, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz quando você me convidou pra falar aqui no seu canal. E também é uma forma de você dar o seu próprio depoimento, né? E eu queria agradecer por ter compartilhado comigo parte dessa experiência. Pra mim é uma honra entrar semana a semana no mundinho de cada um e compartilhar um pouco da experiência de cada um. Primeiro, meu Instagram, pode ser? Pode ser. Ana Marta, com TH Lima. Meu WhatsApp, 71, de Salvador, 981-18-9959. Então, podem entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo WhatsApp. No Facebook é a tua página profissional, que é Ana Marta Lima Psicologia. Obrigada, meu amor. Obrigada a você também, Ana. E se você gostou desse vídeo, dê o seu curtir. Marque as pessoas, as mães, que podem se beneficiar desse exercício prático que a Ana compartilhou aqui com a gente, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.